em Chapecó, hora de engordar nosso caderninho de receitas. Sabe quando você quer fazer algo pra comer, mas não quer sujar muito a cozinha? Pois é, por isso nós vamos contar, fomos contar com a chefe de cozinha Marilde Pereira da Silva, pra nos ensinar a fazer uma torta de espinafre. Essa torta de espinafre que eu vou fazer é super fácil. Ela é uma receita que não dá nem sujeira, porque é uma tortinha de pão. Então não vai ser preciso bater nada no litificador, vai ser uma coisa bem fácil e rápida. Então os ingredientes são mais ou menos um maço de espinafre, tomate sem semente, também picadinhos, salsinha a gosto e mussarela 200 gramas, 2 copinhas de requeijão, orégano também. Esse queijo parmesão aqui é pra mim fazer a decoração. Moranguinha é pra fazer a decoração também. O pão, eu uso esse aqui, mas pra quem tá fazendo dieta, pode usar também um pão integral, que fica muito bom. Ou pão, outro pãozinho, se você tira a casca, pode aproveitar ele. Só que daí se for um pãozinho de outro dia, é bom pra assar um pouquinho de leite pra amolecer ele. Não precisa ser bem picadinho, porque ele fica até mais bonito. Eu nem coloco óleo, pra ele ficar uma coisa bem light, assim. Ele já deu uma murchada, ele já escorreu um pouco essa água dele. O tomate. O queijo. Requeijão. Vou pôr o tempero. Vou pôr um pouquinho de sal. Um pouquinho de orégano. Esse a gente coloca a gosto. Quem não gosta, não precisa pôr. Eu vou pôr um pouquinho de creme de leite no fundo da forma, pra ele não grudar. Vou forrar bem a forma. O recheio. Sem frescura, e olha, ele não faz sujeira. Só vou pôr aqui agora, pra fechar ela. Tem creme de leite, porque fica ali sobrando, dentro da fica, eu já faço a cobertura dele. E por último, queijo parmesão. Agora eu vou levar ao forno. Se o forno é bom, é 25 minutos. Então, agora eu vou cortar ela, pra ver como é que ficou. pra acompanhar com chá, com café, porque isso é uma torta pra tarde. Todo mundo, quem come, gosta. É muito saborosa. Até minha neta, que é pequenininha, come. Agora, bom apetito! Tchau. 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 Obrigado.